Fala galera, vou ensinar a vocês como ligar o seu Samsung Galaxy A30s com o botão power quebrado, danificado, tá com problema, não liga mais né Enfim galera, o botão tá com problema, não quer ligar nem a palma, ok? Aqui galera, esse canal aqui sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês Se eu te ajudei né, deixa o like aí, se inscreva no canal, beleza? Com forma de gratidão, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, beleza? Se inscrevendo, deixa o like, enfim, aqui galera, o que tá desligado mesmo né, vocês vão precisar de apenas um cabo USB, ok? Um cabo USB do A30s da Samsung, A30s, aqui galera, vocês vão conectar no computador né, ou vocês podem conectar na televisão Que tem a entrada USB, ou a caixinha de som, Playstation 3, vi nos comentários que os caras conseguiam ligar o celular com o Playstation 3 cara Enfim, vocês vão tentar né, procurar aí o aparelho que esteja ligado, que tem a entrada USB Vocês vão tentar né, ver se consegue aí no seu, beleza? Pelo PC, eu sei que dá certo Aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão conectar, óbvio né, no computador aí, ou então nas coisas que vocês conseguiram achar aí Ó galera, antes de conectar, vocês vão pressionar o botão mais e botão menos, ao mesmo tempo, ó, o botão power tá aqui ó Eu vou pressionar o botão mais e botão menos, pressiono os dois botões antes de conectar o cabo USB, ok? Aqui ó, peguei o cabo USB, vou conectar Ó, conectei Aguardando aqui ó, chegou na tela, solta os botões, chegou nessa tela aqui ó, já pode desconectar o cabo USB Ó galera, preste muita atenção, pra não apertar o botão errado, se você apertar o botão de cima, aí vai ter que esperar descarregar pro completo mesmo Porque não tem como sair mais né, se o botão power tá com defeito Vocês vão pressionar o botão menos, ó, botão menos, de volume menos, é o botão de baixo, ó, cancelar Ok? Ó, o botão power tá aqui embaixo, ó Aí galera, pronto E ligou o Samsung A30S, ok galera? Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, beleza? Se eu te ajudei mesmo Esse canal aqui é dedicado a ajudar você, beleza? Aí vou esperar que ele ligar pra vocês verem que realmente ligou sim Precisa apertar o botão power, ok? Muito fácil galera, muito simples Sem burocracia, apenas o cabo USB Conectando aí, você procura a predição, enfim Televisão, pronto Ok galera? Fique com Deus e até o próximo vídeo